Fala, galera! Aqui é o Abut e hoje estou aqui de volta com este joguinho de batalha de exército de formigas chamado Entis.io. E seguinte, cara, pelo jeito teve várias atualizações e eu quero testar elas aqui com vocês. Mano, que cor a gente joga? Vamos jogar com a formiga vermelhona, roxona. Tem a roxa e tem essa. Essa daqui escurona, bem vermelhona. Boa demais, bora. E esse shopping aqui? Ele está para comprar um monte de coisa? Bora jogar sim. Vamos lá, vamos ver se teve atualização. Será que o jogo está online agora, cara? E seguinte, esse jogo é assim, cara. Quanto mais você come, aumenta o teu exército de formigas e assim aumenta as suas chances de ganhar do outro exército de formigas. Então o objetivo desse jogo é você comer, comer, comer e eliminar os outros exércitos de formigas. Por exemplo, esse exército aqui. Tem 6, eu tenho 9, eu venho aqui e acabo com ele, cara. Elimino todo mundo e já estou com 14 formigas. Esse está com 10 e eu vou para cima. Como tudo as forminhas dele e ganho. Vencei e aumentei a minha população de formigas. E aqui na larva gigante, elimino, como pizza, como de tudo, cara. Eu como frutas doces, como de tudo. E já estou em sétimo lugar. Ó, o primeiro lugar está muito bom. Seguinte, escureceu, começa um novo dia e ele começa tudo de novo, cara. E no meio do jogo também temos poções, ó. Poção de velocidade, tem vários tipos de poções, cara. Ó, aqui é o que dá. O cara tem 17, eu tenho 22. Eu venho aqui, elimino ele. E ganho um monte de ponto. Ó, ali em cima é o tanto que eu preciso para conseguir uma nova formiga. No meio do jogo tem esses bichão aqui, cara. A aranha que tem 113. É lotado de bicho muito mais forte. O S tem 31, então deixa quieto. Essa aqui, 22, dá para eliminar. Bom demais, 33. Agora eu venho aqui e vou eliminar a aranha que tem 31. Bem de boinha. Antes de escurecer. Dia 3, bora novamente. Eu quero chegar a 100 formigas, cara. Vamos tentar chegar a 100 formigas. Ó, 50, hein. 50 é muito. 43 também é muito. Aqui, ó. Elimina. 32. 36 com 32. Olha essa batalha. Elimina tudo, cara. Bom demais, eliminei. Já vou aqui nessa de 2. Elimina também. E eu estou em quarto lugar. O cara eliminar ali, velho. Nossa, o de 60 lascou. Foge, vou morrer. Nossa, o cara vai me eliminar, velho. Não tem o que fazer. Fui eliminado, cara. Voltei a 1 formigas. 1 formigas. 1 assim, cara. O cara conseguiu me eliminar, velho. Ainda não, né? Vamos pegar aqui 15 formigas. Mano, sorte que eu consegui ver o vídeo e voltar com mais 15 formiguinhas, cara. Ih, é o cara. Pega escudo. Peguei escudo. Agora preciso fugir. Nossa, não vai dar tempo. Nossa, o cara é muito rápido, velho. Foge dele, foge dele. Consegui fugir. O escudo me salvou, hein. Aqui. Nossa, velho. Os caras são muito rápidos, mano. Pode escutar. Me lasquei. Já perdi tudo. Vou morrer. Mano. Elimina. Quero reviver. Quero começar tudo de novo. Mano. Quero pegar mais 20. Mano, comecei com mais 20. Com 25 formigas. E agora é a hora de chegar a 100. Cara, o negócio é chegar em primeiro lugar. Se você chegar em primeiro lugar, ninguém consegue mais te eliminar. Mas o complicado é isso, mano. Mano, 10 dá. 10 dá. Eu podia chegar numa de 10 e conseguir 10. Daí sim eu chegava a 100 rapidinho. Ó. 23. A de 30 elimina. 13. A de 30 elimina. 24, hein. Caraca, comecei bem. Já tô em sexto lugar. Já tô em sexto lugar. Boa. E essa? 22 dá. Ah, aparece no mapa. Ó, ali tem um cara que tem mais que eu. Vou fugir dele. O cara ali tinha mais formigas que eu. Então eu preciso fugir dele. Pega mais 15. Voltei com 53 formigas. Só tem 4k. Ó, 52. Meu Deus. 52 contra 54. Agora eu vou ganhar muito ponto. Caraca, caraca. Acabei com o cara, mano. Acabei com o cara e vou acabar com isso também. Mano, vou dominar o jogo. O dude, cara. O cara tava entre os primeiros lugares. E foi eliminado por mim. Agora eu venho esse daqui de 40. E vou eliminar ele também. Mano, tô bitando. Eu vou chegar a 100 agora, velho. Elimina tudo. Depois a gente parte pro outro. Boa demais. Agora eu vou pra cima do outro. Mano, mas o primeiro, o segundo e o terceiro lugar estão muito na frente. Muito na frente. Vai, pega. Pega, 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 pega. Ah, mas foi chegar a noite B agora, cara. A noite me atrapalhou. Pega mais 15. Mano, 75, hein. Vou chegar a 100. Eu preciso chegar a 100. Preciso muito chegar a 100, velho. Ó, o vermelho ali não dá. O cara tem mais do que eu. Então nem posso tentar encarar. Que dá. Acaba com ele, mano. Acaba com ele. Mano, eu queria muito chegar em primeiro lugar. Não sei se vai dar, mas eu queria muito. Nossa, o cara de 100 e 12 mil me deu. Eu não acredito nisso, velho. Ah, mano. O cara tirou um monte de formiga minha, velho. A noite chegou e me salvou. Voltei com 68. Esse cara aqui tem quanto? 41. Vamos pra cima. Cara, mas eu acho que o segredo nem é ficar eliminando... Ih, lascou, velho. Ah, não, mano. Sai daqui, cara. Fode dele, mano. Fode dele. Tem uns caras muito fortes, velho. O cara tem 117, mano. Quero me alimentar de frutas e... E lanches, cara. Quero ficar eliminando formigonas. Mano, tinha que chegar um de 90. Acabou comigo. Caramba, mano. Ó, 37 tem. Sai daqui, 92. Mano, vou morrer. Já era, velho. Joguinho difícil. Me deixou com 38. Ah, mano. Mas eu ainda tô em terceiro lugar. Como assim, cara? Nossa, o cara tem 100. Elimida, ele, 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 ele. Ah! Ih, eu vou perder ainda no final. Ah, mano. Galera, seguinte, velho. Galera, seguinte. Eu não percebi muita literalização nesse joguinho, não, cara. Tá igual. Agora daria pra aumentar um monte de coisa, mas... Tá bom, velho. Cheguei em terceiro lugar. Foi bom demais. Cheguei a quase 100 formiguinhas, cara. Mas ele chegou um cara com mais de 100 e me eliminou. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.